E nos insights e soluções desta sexta-feira, conheceremos o trabalho realizado pela comunidade de startups do sudoeste do Paraná, a Sudo Valley, que promove o compartilhamento de experiências e a formação de novos empreendedores na região. E também falaremos sobre a imersão empreendedora que acontece neste final de semana em Pato Branco, o Startup Weekend de Saúde. Até sexta, Conectados! Espero vocês!